Ela chegou Minha rainha A do que fascina A cor da realeza do meu foi Aí está A realeza do bailado A maestria A rainha Vem da tia Vem menina bela Majestosa do meu foi Traz a poesia no encanto desse olhar No toque do tambor da marujada Vem dançar O brilho do luar Me seduziu e me conquistou Essa é tua magia, a prateada do amor Faz da melodia A canção do meu sonhar Morena, rainha Inspiração do poeta na arena Rainha É a grandeza do fofo Glória das lindas Morena Aroma, vindo do pé do meguia Noite, serena Sua beleza é brus Ao véu das estrelas No capricho, caprichado Vem dançar Eu vou cantar Eu vou cantar Que essas curvas de encanto É meu prazer Minha rainha É meu sonho A declarar Meu sentimento Caprichoso Por você É meu sonho É meu sonho É meu sonho Aí está a predatina Nossa rainha do folclore Vamos saudar Nossa rainha Linda Morena Paritinesse Que bailado De real Bailado De uma rainha Vem menina Bela Majestosa Do meu coi Traz a poesia No encanto Desse olhar No toque Do tambor Da maruxada Vem dançar O brilho Todo ar Me seduzindo E do que estou Essa é tua magia Prateada Do amor Faz da melodia A canção Do meu sonhar Morena Rainha Inspiração Do poeta Na arena Rainha Real Grandesa Do folclore Das vendas Morena Para uma vida Do perfume Que a noite Serena Sua beleza Rebunza O pé Das estrelas Do capricho Caprichado Vem dançar Eu vou cantar Que essas Curvas de encanto É meu prazer Minha rainha É meu sonho A declarar Meu sentimento Caprichoso Por você Eu vou cantar Que essas curvas De encanto É meu prazer Minha rainha É meu sonho A declarar Meu sentimento Caprichoso Por você É meu sonho É meu sonho Carrega os aplausos Para a nossa rainha Linda rainha Do folclore Brenatiana Música 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 Obrigado.